Música 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 Oi Sarah, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Outra sense favor está uma coisa super legal Verdade, o que que é? Ei Bionics Ei Bionics, é muito legal mesmo gente Somos aliens e vivem um ovo Esse ovo aqui, você abre ele explode e sai um alien né? Sim Esse brinquedo é muito legal gente, você esfrega aqui esse ovinho preto, assim ó e aparece o alien que você vai achar dentro do ovo E eu sabia um bolso É verdade, a Manu e o Pepe fizeram um vídeo bem legal vai ser bem legal quando sair na TV né? Sim! É gente Gente, eu estou louco pra ver Então vamos começar! Ai Ai E se inscreve no canal também Ativa o Sininho É muito importante ativar o sininho para receber todas as notificações hein pessoal? Sim E ai Pepe, você vai começar com qual? Esse! Legal, o amarelo gente Eu vou abrir o laranja Vamos lá, mostrou o que tem dentro Ó pessoal, vamos aqui Gente, ele tem vários modelos de alien dentro que estão escondidos aqui Olha só Olha, já da pra até ver a carinha dele aqui Pepe, ó E você tem que apertar, apertar, apertar até ele Ixi, cuspi Força menino Força Olha a carinha dele pessoal Olha a carinha do eu seu também, o seu é bonito hein E o meu, o meu é meio fininho Que força Ele não quer sair Ha 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 Que susto Mostra a vida Olha só, deixa eu mostrar o meu Nossa senhora gente, olha só que legal que ele é Olha, dá pra ficar aqui em cima do slime Vamos ficar aqui enquanto eu ajudo o Pepe Uau Vá abrindo o Pepe Como é aqui? Ixi, você está abrindo pela bunda dele menino? Tem que ser pela cabeça Vamos ver pelo outro lado aqui Vai, aperta agora Olha até aqui Pepe, olha aqui Vai, vai Mimim força Aaaa 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 Muito bem, explodiu Aaaa Onde é engraçado? Olha, foi o laranja também, igual a minha slime Que legal, da pra juntar as duas slime agora Aaaaa 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 Vá abri todos Vá Deixa eu ver O seu é O verdinho meu é o roxo, será que o meu vestido é legal? Vamos lá. Ai, você já abriu. A Grêmio conseguiu antes que eu, gente. O Pedro é muito bom nisso, né? Você treinou antes que eu no comercial, né? Aperta, vai. Aperta, vai. Olha, ele saiu todo no slime, gente. Ele é bonitinho. E por que ele tem três olhos, pessoal? Oh, eu vi! Está indo pela Buda dele de novo. Vamos ver quem abre primeiro. Vamos ver quem abre primeiro. Acho que sou eu, hein? Sou eu, hein? Olha os olhos do meu aqui, olha. Vai esclarecer. Explodiu, meu Deus. Olha esse barbatano, assim. Parece o orelhão do papai, né? Vamos tentar explodir o do Pedro também. Mimi. Você é um pirata. Ele tem um tapa-olho, gente. Gente, conseguimos toda a coleção dos Embryonics. Agora é só se divertir e brincar. Muito! Gente, eles são muito legais, né, Pepe? E cada um deles tem nome. Esse é o Squidge. Esse é o Rubu. Esse é o Spaggles. Esse é o Blurk. Esse é o Jush. Esse é o Krio. E a gente tem muitos outros aliens aqui pra gente brincar. Vai ser guerra. Olha, eu tenho três. Eu sou irmão. Olha! É guerra dos aliens, né, Pepe? Tem três desse aqui também. Eu tenho mais, eu tenho mais. É o Exército de Aliens, pessoal. E vamos atacar vocês! Gente, esses bichinhos são muito legais, né? E tem o Slime ainda, gente. Olha o Slime. Vamos juntar esses laranjas aqui. Esse é o Meteoro que está se aproximando do Planeta Alien. E aqui está uma reunião de Aliens. Eles estão conversando, gente. Eles estão brincando. Eles são aliens bebês. E vem vir o Meteoro e... Ah, quantas isso? Será que esse alien solta pum também, Pepe? De novo, de novo. Muito alto, né? Então, você consegue se fazer pum na mão? É muito legal brincar com esse live, né, gente? Gente, muito obrigado por assistir a gente hoje nessa aventura alien dos Embryonics. Eu mando ele! Ficou muito legal o nosso videozinho comercial que vai passar na TV. Então, fiquem ligados. Se inscreve no canal e assiste o sininho. Tem que ativar o sininho para receber as notificações e ficar ligado em todos os nossos vídeos, né, Pepe? Sim! Beijo grande, pessoal! Beijo grande, pessoal! Beijo grande, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto